Estou aqui com o André Augusto, mais conhecido como Dedé, que é o presidente da agremiação da Renascentes de Jacarepaguá. André, como é que a escola vem para a avenida hoje? Qual a expectativa? O que o público pode esperar da escola hoje? Pode esperar a entrega total. A comunidade de Jacarepaguá compareceu, maravilhosa. Essa água abençoada, abençoa o nosso desfile. E agradecer muito. Vice-presidente Bruno Matos, diretor de operações especiais, Rafael Bandeira. Superliga, por todo o suporte que deu para a escola, para chegar até aqui e fazer um grande desfile. Muito obrigado, Dedé, eu que agradeço muito a vocês, o espaço que vocês dão para o Carnaval Carioca. Apoio Shopping Car e Associação.